Boa tarde a todos, daremos agora início a mais uma edição do Círculo de Acolhimento Parental. O tema de hoje é o autocuidado. Eu sou o Matheus, do Cefor, que é o Centro de Informação e Gestão Judiciária, e eu estou aqui com alguns companheiros da unidade para que a gente possa apoiar a ação. Essa ação hoje acontecerá de 15 horas às 17 horas. Durante esse período a gente terá a parte da palestra e ao final a gente vai ter espaço para as perguntas, tá? A gente só vai gravar aqui a parte da palestra, a parte das perguntas, não é gravada para que vocês se sintam à vontade, tá? Antes de dar prosseguimento aqui à ação, eu quero passar algumas orientações para o melhor andamento da ação. Primeiramente, mantenha seu microfone desligado para evitar atrapalhar a fala dos palestrantes. Além disso, caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, nos comunique aqui pelo chat, que a equipe do Cefor vai estar atenta para ajudar vocês, tá? E por último, não esqueçam de assinar a lista de presença, que a gente vai disponibilizá-la aqui no chat. Eu convido agora o Alessandro Garcia, ele é assessor-chefe da Assessoria de Ética e Disciplina, que é a secretaria executiva do programa Humanismo STJ, para dar início ao evento. Está com a palavra, Alessandro. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todas e a todos. Hoje, a doutora Sandra Silvestre, que é a coordenadora do programa Humanismo, não pode estar aqui em razão de uma viagem profissional. Eu faço com muita alegria essa rápida abertura inicial do evento de hoje. Uma saudação especial à doutora Juliana, que coordena a equipe do Pacto da Primeira Infância aqui no âmbito do tribunal, e a doutora Melina, que é a nossa convidada especial hoje para essa temática da roda de conversa de hoje. O ciclo de acolhimento já virou uma tradição aqui no âmbito do tribunal. Muitos de vocês têm participado de todas as edições. Isso é uma alegria muito grande. O programa Humaniza atua em várias frentes relacionadas à questão da gestão de direitos humanos no âmbito do tribunal. E eu acho que isso é um ganho importante para cada um de nós, servidores da casa, para os magistrados, porque nos permite avançar em temas que são importantes para a vida de cada um de nós e que impactam, às vezes, nos aspectos de casa e, por sua vez, trazem reflexos positivos para o ambiente funcional. Então, o tribunal tem investido nisso e eu acho que isso é uma questão importante para a gente sempre destacar. São muitas frentes na questão do equilíbrio de gênero. Estamos saindo aí do mês de março, que foi um mês especial de celebração da questão da igualdade de gênero. O mês das mulheres. Tivemos vários eventos importantes. O Pacto da Primeira Infância é, então, um dos segmentos de atuação do programa Humaniza e a gente tutela aqui esse projeto por intermédio da assessoria de ética e disciplina. Então, dito isso, agradecer muito pelo empenho e pela participação de cada um dos integrantes do programa que viabilizam e têm viabilizado essas inúmeras ações que têm ocorrido aqui no âmbito do tribunal. E eu faço esse agradecimento à equipe do Pacto da Primeira Infância, do qual o tribunal é signatário. Faço em nome da doutora Juliana. A cada uma das colegas que, com muito carinho, tocam essa frente de trabalho aí do Humaniza. Então, doutora Melina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Nós desejamos a todas e todos um ótimo evento. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Juliana Felizola, sou pediatra aqui da Secretaria de Serviço Integral de Saúde do Tribunal, há seis anos. Sou educadora parental, certificada em disciplina positiva e em atuação consciente, com ênfase e apoio seguro. Mas a minha função principal no mundo é ser mãe da Sara, de seis anos, que é a minha grande professora de vida. Vocês já estão acostumados comigo, né? Quem participou dos outros círculos. A partir desse mês, o nosso projeto, o Círculo de Acolhimento Parental, vai mudar um pouquinho de cara. Nós vamos trazer todo mês uma palestrante diferente, que tenha algum conhecimento sobre o assunto específico. E elas vão contribuir para enriquecer ainda mais o nosso projeto, que consiste em trazer para os servidores, colaboradores do STJ e de outros tribunais, conhecimentos científicos acerca do desenvolvimento da primeira infância, de práticas respeitosas, conscientes e não violentas de parentalidade, entre outros assuntos. Nossa convidada da palestra de hoje é uma pessoa muito especial. Ela foi minha colega do curso de atuação consciente pela Escola da Educação Positiva, e eu sou muito fã dela. A Melina Araújo Moe é mãe da Alice, de 6 anos, é educadora parental, certificada em atuação consciente e em adolescência pela Escola da Educação Positiva, é consultora em sono e apego seguro pela empresa Oito Horas, e está fazendo especialização em biografia humana com Laura Guttmann. Passo a palavra para a Melina, que vai falar agora para a gente sobre autocuidado. E agradeço imensamente ela ter aceito o nosso convite para essa palestra. Lembrando que as perguntas vão ficar ao final da palestra, e quem quiser fazer essas perguntas ao vivo, abrindo câmera, é só levantar a mão no chat. Melina, passo a palavra para você. Olá, boa tarde. Eu quero primeiro agradecer por estar aqui, agradecer pelo convite, agradecer ao Alessandro pela receptividade. Eu não sou doutora, eu sou educadora parental, como a gente falou. E quando eu recebi o convite para vir falar sobre autocuidado, eu fiquei pensando bastante sobre como eu poderia contribuir aqui da melhor forma, já que essa é uma roda para falar de parentalidade. E esse é um movimento em que eu me encontro hoje. Quando a gente começou a estudar, eu e a gente somos colegas de informação consciente, e a primeira coisa que a gente aprende é que as crianças têm necessidades, muitas, que nós somos responsáveis por supri-las, e muito provavelmente a gente vai passar boa parte da instância dos filhos sem nem saber quais são essas necessidades, e aí, em algum momento, eu me deparei com um problema ali, com uma questão de como eu faço para ver o que a minha filha precisa e dar para ela aquilo que ela precisa. Porque a sensação que a gente tem é que eles precisam de muito mais do que eu tenho para dar, que eu não tenho como oferecer. E isso traz muita frustração. E é aí que entra esse grande movimento de autocuidado, por isso que eu fiquei tão feliz de vir falar aqui com vocês sobre isso, porque me fez refletir mais ainda sobre por que isso realmente é tão importante para mim. Então eu vou começar a compartilhar aqui com vocês a tela, se tiver algum problema que a gente vai dando prazer em minha vida, faça o favor. Mas por quê? Porque a gente vai falar do autocuidado de um lugar como um ato de compaixão. primeiro para a gente, e um ato de compaixão para com o outro, no caso, as crianças, o parceiro, quem convive conosco. Quero falar que a referência da minha palestra, da minha formação no tema autocuidado, é uma formação em autocuidado materno que eu fiz com a Lívia Traeiro, que é uma das fundadoras da escola onde a gente formou como empoderado parental, que ela traz autocuidado segundo a estrutura da René Trudeau, que é uma profissional que é recomendada pelo API, que é o órgão internacional que é responsável por disseminar o apego seguro, que é a base do que a gente trabalha. Então eu queria trazer para vocês primeiro a definição de autocuidado. Isso aqui é o que está mencionado, um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. E eu estou começando por isso porque que caminho eu quero percorrer aqui com vocês hoje de uma forma bem simples, na verdade, porque é para alcançar o coração. Então eu não preparei nada super rebuscado, eu preparei realmente uma coisa que possa chegar até todo mundo. Que a gente fala de autocuidado porque a gente precisa olhar para o bem-estar, isso é uma questão de manutenção de vida, de sobrevivência, sabe? O que a gente entende sobre autocuidado, o que se fala no senso comum sobre autocuidado, ainda mais quando se fala sobre mães, relacionar a mãe com autocuidado, parece que a gente está falando de um movimento egoísta, está falando de um movimento utópico, está falando de tempo para si, mas eu tenho três fibras, como eu posso cuidar de mim? A gente está sempre ali com, assim, como se o autocuidado fosse ser deixado por último de tudo. Depois que eu terminar tudo, aí sim eu vou poder olhar para mim. E eu quero hoje a gente construir aqui um pouquinho isso com vocês. Para a gente começar a desconstruir isso, eu queria primeiro falar aqui com vocês, o primeiro passo é a gente olhar para a nossa história e ver o que eu entendo por autocuidado, o que eu sei sobre isso. As crianças nascem todas, nascemos todos nós com um movimento latente de autocuidado, que é o quê? As crianças nascem se percebendo, elas sentem o bem-estar e sentem o mal-estar. E quando elas se sentem mal, sentem alguma coisa sair, o corpinho dela saiu da homenestase, eu estou sentindo alguma necessidade, frio, calor, fome, necessidade de contato, medo. Eu chamo o adulto, eu chamo, reclamo para alguém me ajudar a voltar para o bem-estar, para o meu estado, para regular o meu sistema nervoso. Então esse é o movimento latente que a gente nasce de autocuidado. Eu perceber o meu corpo, perceber que eu preciso de coisas para voltar a me sentir bem, perceber que eu não estou me sentindo bem e reclamar aí em busca disso, de voltar a me sentir bem. Eu tenho certeza que eu posso fazer isso. E aí se a gente pensar, a gente chega hoje aqui, adultos todos, muitas vezes nos deixando ali para depois, com algum segundo plano, ou principalmente, sem nem sequer perceber o que me deixa mal, ou se eu estou mal, se eu não estou. E a gente fala um pouquinho mais para frente disso. Então, qual que é o gap? O que acontece entre eu nascer com esse movimento de autocuidado latente e eu chegar sendo um adulto que eu só percebo que eu estou me sentindo mal quando eu adoeço e já não consigo mais sair da cama e os outros, todos os sinais do corpo que eu recebi, eu perdi. O que acontece aí? Então eu queria convidar você, que estão aqui conosco, a refletir dois pontos. O primeiro é, qual era o movimento de autocuidado dos nossos pais, da nossa mãe, dos nossos cuidadores? Por quê? Para além de alguém nos ensinar, né, ativamente, que você deve fazer assim, o assado, sobre você mesmo, nós aprendemos observando. E a gente observa aquele ambiente no qual a gente está imerso, que é o lugar que a gente cresceu, a nossa casa, né? O nosso cérebro está em superdesenvolvimento aí até os três primeiros anos, depois até o primeiro setembro, a gente está aí formando várias filhas neurais e aprendendo sobre o mundo todo e vendo como os adultos se comportam. E a gente vai aprendendo com isso, internalizando aquilo que os adultos fazem por eles mesmos. Então, qual era o movimento de autocuidado que tinha na nossa casa, da nossa mãe? Será que o movimento, assim, a maternidade, cuidar de outro, era um super flagelo, que era alguém que não jamais olhava para si, estava sempre por último? Ou, pelo contrário, estava muito preocupado só trabalhando e cuidando de si e esquecendo das crianças? Assim, eu estou falando sobre nenhuma pessoa específica, mas para a gente poder refletir sobre como era... Minha mãe olhava para ela mesmo? Seu pai estava submetido ao que os adultos pensavam, a família, o chefe? Ou ele realmente podia olhar para ele mesmo? Será que ele cuidava do que ele precisava? Será que ele sabia do que ele precisava? A minha mãe, será que ela conseguia, que ela é capaz de perceber o que ela precisa para ter me ensinado isso? E a segunda questão que eu quero trazer aqui para a gente refletir é qual era o resultado que a gente tinha quando a criança, percebendo que não está se sentindo bem, reclama por cuidado e por atendimento? Quando a gente é em busca das nossas necessidades, o que é que acontecia com a gente? Eu trago aqui algumas traves aqui que vocês podem, talvez, lendo e se conectar com isso, mas toda criança nasce cheia de necessidades e completamente confiando que o adulto vai atender. Então, ela não tem nenhuma vergonha, nenhum filtro social, não tem nenhum pudor de reclamar aquilo que ela precisa. E ela faz isso da forma como ela pode. A primeira forma de comunicação é, além dos movimentos, na hora que eu já não consegui que alguém me percebesse, eu choro. E a gente pode refletir o quanto o choro de uma criança é impactante pra gente, né? E quais são essas necessidades que a gente nasce ali totalmente vivas dentro da gente? Contato, segurança, proximidade, exploração, curiosidade, as necessidades fisiológicas, solo, fome, excreção, medo, estar juntinho da mãe pra dormir, o corpo quente, igualzinho, tava no útero, tá abraçado, tá envolto. Então, todo o malestar que a gente sentia por não, por tá precisando de alguma dessas coisas, como será que foi a reação lá na nossa infância? Eu choro porque eu quero comer e eu escuto que só vou te pegar depois que você parar com essa bicha. Ou então, você não tá com fome não, ou você tá com fome sim, pode terminar de comer. Imagina, olha o frio que tá lá fora, você não tá com calor não, pode pôr essa blusa. A gente, enquanto cresceu, recebeu uma mensagem que era a que os adultos conheciam de que eles, os adultos, quem cuidava da gente, de quem a gente dependia, sabiam mais sobre o que a gente sentia, pensava e precisava mais do que nós mesmos. Então, todas essas mensagens de eu choro porque eu tô com medo e eu recebo um cala a boca porque aqui não tem nada e eu já tô na hora de dormir. O que é que é isso? Eu entendo que tem alguma coisa errada e pra uma criança não pode ter outra coisa errada que não seja ela mesma. Ela não pode imaginar que quem tá errado é o adulto. Ela só vai imaginar que quem tá errado é ela mesma. e aí cada movimento de não regulação do seu sistema nervoso, das suas necessidades com o acolhimento desse adulto, porque ele não entendia sobre o desenvolvimento, ele não era capaz de dar porque ele próprio não tinha, ele não sabia ou tava envolto demais com as suas próprias demandas. Toda vez que a gente entendeu que não cabia a necessidade de criança pra uma vida tão ocupada de um adulto que já tinha outros problemas e já tinha um familiar alcoólatra ou já tinha uma separação ou já tinha um trabalho ou já tinha mais outros dez filhos, qualquer que seja o motivo do adulto, quando a criança vai entendendo que a minha necessidade não é tão importante ou o adulto do qual eu dependo não dá conta dessa necessidade, o que que acontece? Ela fica sozinha pra resolver um problema que ela não consegue e esse problema que é essa necessidade aí, esse precisar de alguém que ajude a regular com a co-regulação, essa necessidade vai, ela é demais pra ele lidar. então, o que que a gente faz com essas necessidades? O cérebro pra proteger vai desconectando a gente de perceber que eu chorei e precisei de colo ou não tive, chorei e precisei de colo ou não tive, chorei e precisei de colo ou não tive. A próxima vez que eu precisar de colo, o meu cérebro já vai proteger e tentar me afastar dessa sensação porque eu não tenho resposta competente pra aquilo que eu preciso. Eu não consigo sozinha. E por que que eu tô assim? Por que que eu trouxe primeiro essa introdução? Pra falar que esses movimentos todos daí da nossa infância que a gente cresceu na nossa institucional e tudo mais, eles foram nos desconectando do que o meu corpo mostra que eu não tô é... que eu não tô regulada, que eu tô precisando de alguma coisa, meu corpo mostra que eu preciso de algo, mas na minha cabeça já existe uma construção de que eu não posso precisar daquilo. Então eu não tenho registro daquilo. Ou eu registro que o que eu preciso é de outra coisa. Pra poder me proteger. Uma criança não pode, não é capaz de lidar com ter sempre as mesmas necessidades. Por quê? Uma necessidade que é seja fome, que seja medo, que seja raiva, que seja autonomia, ela gera hormônios aí de estresse pra gente poder agir em direção a se proteger, a ter essa necessidade atendida. Se essa necessidade não é atendida, o meu corpo não aguenta esse estresse contínuo. Eu preciso paralisar essa reação. Então aí todas essas necessidades, essas emoções, essas... Tudo isso que eu precisava ficou congelado. em mim. E hoje, adulto... É por isso que a gente fala que a gente é uma sociedade desconectada. Enquanto adulto, eu não consigo perceber aquilo que eu sinto e que eu preciso e muito menos sei qual é o movimento pra atender aquilo que eu preciso. Por quê? Lembra que eu falei, né, que até os primeiros três anos ou até os primeiros sete anos, a gente tá em maior desenvolvimento cerebral. Então eu tenho uma necessidade, por exemplo, eu tenho frio, daí eu tenho um adulto que percebe que eu tô com frio, ele vem e me cobre ou vem e me abraça ou vem e me põe uma roupa e eu formo uma trilha neural. Isso que eu sinto chama frio porque o adulto falou e eu respondo com colocar uma roupa, com um abraço, com um cobertor. como a gente não teve esse movimento, a gente não aprendeu a mais do que não perceber, a gente não aprendeu como a gente cuida daquilo que a gente precisa. A gente não aprendeu a como, ao que fazer com o que eu sinto. Então, qual movimento a gente tem? O tempo todo. Controlando, 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 controlando o que eu sinto até que eu explodo. Pronto, eu explodo. Eu explodo, eu adoeço, ou eu explodo e grito, brigo, ou eu explodo e fico definido, ou eu explodo no vício. Então, meu convite, primeiro, antes da gente começar a falar do alto cuidado de si mesmo, fazer um pouquinho da estrutura da René Cudor aqui pra gente, é essa reflexão do quanto será que a gente percebe das nossas necessidades, do que realmente me faz bem, do que realmente me nutre, do que realmente me preenche, e eu, como alguém que está no movimento desse, falo que eu estou atentos e estou ainda no processo de registrar o que o meu corpo me diz para poder entender o que eu preciso e depois descobrir como que eu atendo ele. Bom, então, qual que é o caminho aqui que eu venho convidá-los todos a trilhar? Primeiro, é começar, porque o que eu trouxe lá no começo, né, o nosso movimento de, o que a gente tem internalizado racionalmente como autocuidado, é que é um movimento egoísta, e não é, é uma necessidade, eu não ofereço aquilo que eu não tenho, como eu vou ensinar o meu filho, a minha filha, eu vou ajudá-los a acalmar o sistema nervoso deles, a se regular, atender as próprias necessidades em algum momento da vida, se eu não sei fazer isso por mim, não tenho um atalho, eu preciso começar esse movimento. E pra isso, eu vou precisar passar muito por olhar pra quem eu sou, quem sou eu. E pra além, assim, de que a gente tenha encontrado na vida mecanismos aí de razoavelmente funcionais de ir vivendo, de não, eu faço isso que eu gosto, saia com meus amigos, ou jogava, ou fazer algum esporte, algum exercício, tal, mesmo que os vícios, a gente nem perceba que são vícios, que eles sejam funcionalmente aceitos, que a gente faça mais ou menos aí bem, aí vem a maternidade. ou a paternidade, sei lá bem, eu falei maternidade porque a René Estudou, ela fala de autocuidado materno, mas o movimento de autocuidado é o mesmo, né, a gente quer esse de olhar pra si. Aí vem uma criança, e a criança traz todo aquele movimento de autocuidado latente que eu falei lá pra você. E o que que isso impacta na nossa vida? Impacta que que eu passei a infância toda, depois a adolescência toda, me convencendo de que eu não preciso muito estar com os outros, eu tô feliz com um ou dois amigos, tá tudo bem, eu não me importo com o que o outro pensa, me convencendo disso, como se eu pudesse viver ali sozinha, solitária, só pra falar um exemplo, eu saio, tenho amigos, depois eu tô pra casa, não, não, eu não aguento gente muito tempo mesmo, tudo bem, aí vem uma criança e reclama contato o tempo todo, assim como nós certamente fizemos. E isso que ela pede é demais, eu passei recalcando tudo isso, toda essa necessidade durante muito tempo e agora a criança fica ali mostrando o tempo todo que ela precisa. E esse é um grande convite pra gente olhar mesmo o que que me incomoda disso que essa criança entrar porque provavelmente eu não tive isso que ela reclama genuinamente. Então ter uma criança ali é, e aí, por que que eu falei isso? Porque aquilo que me preenchia e me deixava bem e que eu entendia como autocuidado que era ir todo dia academia e pedalar todo dia e sair todo dia pra balada e tal, agora eu não consigo mais fazer como a criança. Ou se eu consigo voltar, já não me preenche, já não me faz tão bem. Sair com aquele círculo de amigas, um exemplo, solteiras e pra ir pra beber todas e chegar no outro dia, chegar de manhã, vamos supor, eu tenho alguém que fica com o meu filho, eu saio e tal, mas eu chego no outro dia e eu não me sinto bem, aquilo não me preenche mais. Então será mesmo que aquilo que eu conhecia de mim era realmente quem eu sou? E mais do que isso, a maternidade é uma transformação e é um convite todo dia pra gente olhar pra transformação. Então, o caminho vai passar pra gente olhar pra gente hoje e quem eu sou? Quais são os meus valores hoje? O que importa pra mim hoje? O que me faz bem aqui, agora? Não aquilo que eu fazia antes de ter filhos. Hoje eu tenho filhos, hoje eu tenho outra estrutura, outra vida. O que que realmente o grande convite do autocuidado é a gente olhar pra si, sabe? É... E o convite da maternidade aqui, de ter uma criança é que a criança precisa só receber. Ela não dá nada. Ela não tem nada pra dar. E aí, se eu não se me inscri, e eu passei a vida tentando parar de perceber aquilo que eu precisava pra doer menos, que eu aprendi lá na infância, agora eu preciso doar. Mas como eu vou poder doar se o copo tá vazio, se não tem nada pra sair? É por isso que o movimento do autocuidado é um grande movimento de compaixão para comigo, que não recebi, que precisava, e para com meu filho, com minha filha, que precisa de mim, não tem outra alternativa. Então, eu agora tenho a responsabilidade de olhar para as minhas faltas, para o que eu aprendi, para o que eu recebi, aprender como que eu me entrego aquilo que eu preciso hoje, para poder doar para o meu filho, que vai, começa pedindo de uma forma, não recebe, vai mudar para outra, e daqui a pouco tá fazendo pedidos deslocados, e a gente falando que é uma criança difícil, porque ela não consegue receber aquilo que ela precisa, e continuando nesse ciclo. Então, eu trago aqui para vocês essa, na prática, como que a gente faz, o que a gente chama de autocuidado. Essa autora fala do autocuidado com quatro pilares aí que se complementam e precisam se equilibrar. Esse acrônimo de fêmea, se eu puder lembrar, é da Lívia, e ela fala do autocuidado físico, emocional, mental e espiritual. E o que que é isso? O autocuidado físico vai ser mesmo um movimento de cuidar do corpo, de olhar o que o seu corpo pede, precisa, em termos de movimento, de contato com a natureza, e aqui a gente pode, inclusive, ir desmistificando de que pra eu fazer um movimento de autocuidado, eu preciso estar sozinha, sem os filhos. Porque uma brincadeira divertida na natureza, um passeio no parque com eles, uma brincadeira com o movimento, nadar com as crianças, desde que isso me nutra, seja prazeroso, isso é um movimento de autocuidado. Só que qual é o problema quando a gente vai fazendo esses movimentos às vezes de autocuidado sem essa auto-observação, sem essa auto-percepção de será que isso é minuto, será que isso é minuto, a gente acaba ou focando em um único desses pilares que não há equilíbrio, ou a gente não faz nada, achando que a gente tem só que ficar atendendo, atendendo, atendendo. Então, o segundo pilar é o emocional, que é mesmo a gente poder olhar e prestar atenção nas emoções que eu estou sentindo, é uma conversa com um amigo, mas não é uma conversa assim, ah, não, eu estou fazendo a aula de emocional, a gente vai em bar toda sexta-feira, mas aí eu percebo que eu tenho saído dessa reunião, seja, com o bar, qualquer lugar que seja com o meu amigo, mas aquele assunto sempre pesa, sempre discute uma coisa que eu não gosto, acaba tendo outra pessoa, aquela pessoa que a gente não consegue deixar de chamar e sai de lá. Estão me sentindo intriga? Nossa, o convite, de novo, é sempre isso me faz bem ou não, a gente vai ter que aprender sobre, o que me faz realmente sentir nutrida e preenchida, para eu poder doar. Então, uma escrita curativa, uma terapia, de novo, aqui o convite, não é porque, para mim, conversar com uma amiga é bom, que para você é, não é com toda amiga que isso vai funcionar, a terapia sempre pode ter os dois lados, a questão é, eu preciso conseguir me observar, para ver se está na memória de eu encerrar com aquele terapeuta que tem um caô, por exemplo. O terceiro pilar do autocuidado é o mental, que a gente está sempre com a mente em movimento nisso, em situação de aprender algo novo, de estar aqui, por exemplo, o movimento de estar aqui num curso, numa palestra, aprendendo uma coisa nova, abertas, esse é um movimento, esse pode ser um movimento de autocuidado, que é uma coisa que te preenche, que é uma coisa que faz bem, e aí a gente pode até tirar o peso de quando a gente vai fazer alguma coisa por nós, tipo, ah, eu deveria estar com meus filhos e estou fazendo aula aqui, se esse é um movimento que está me nutrindo, eu sei que isso me organiza para estar melhor depois com meus filhos, com meu parceiro, com minha parceira, com meus colegas de trabalho, então eu sei que isso vai me frio, eu sei que isso vai ter um fruto, então eu posso fazer isso já sem culpa, então o mental a gente pode colocar para aprender algo novo, uma habilidade, um hobby, cursos, livro, um documentário, e o espiritual, isso aqui pode ter a sua crença religiosa, mas pode também ter essa, é a ligação com o divino, pode ser através de cultura, de canto, da dança, de meditar, mais, a presença, o que me conecta com, porque eu faço perceber que eu sou parte de algo maior, então a gente, eu tenho colado no meu guarda-roupa uma folhinha com os quatro pilares ali de coisas no âmbito físico, emocional, mental e espiritual para mim que fazem sentido, por quê? Para eu ir criando através dessa minha auto-observação cada vez mais repertório do que me faz bem, porque não é toda hora que eu posso sair para fazer uma corrida se eu tenho uma criança em casa, mas eu posso escolher outro âmbito que eu posso sim fazer com a criança em casa, por exemplo, talvez colocar uma música e cantar super alto e dançar igual os loucos e se divertir, sabe? A gente precisa ter repertório de coisas que nos preencham, porque se eu fico engessada em uma única prática e aí eu não consigo fazer essa prática, eu só aumento o meu vazio e faço isso adiante para os meus filhos. Só que para eu poder fazer todo esse movimento aí, eu não parei de falar de se auto-observar, de se perceber, de se conectar com o que está acontecendo na minha cabeça para eu ver tudo que minha cabeça está acelerada, o meu corpo, o que eu estou sendo dizendo? Meu coração está acelerado, não está? O que eu estou sentindo? Para isso, eu preciso estar presente, eu preciso desacelerar, preciso mais devagar, porque quanto mais rápido, quanto mais coisas, mais no automático a gente vai estar. E para isso, a gente vai ter que gerenciar nossa energia, reconhecer os nossos limites, dimensionar todas as nossas demandas. O que eu faço? Cadê a lista de tudo que eu faço no dia, ou de tudo que eu me proponho a fazer na minha cabeça? E dessas coisas todas, realmente eu preciso fazer todas elas? Quais são as prioridades? será que eu posso delegar alguma coisa? Porque uma coisa é certa, se eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo, eu não estou fazendo nada direito, principalmente olhando para mim, e mais ainda olhando para os meus filhos, porque eu estou sempre ali, acelerada, inautomática. Então, como que eu posso reconhecer os meus limites? Como que eu posso falar não? Falar, como que eu percebo que aquela ligação daquela amiga todo dia, no horário que eu tenho que colocar a minha criança para dormir, ela é incômoda para mim? E como eu posso amorosamente, e primeiro com esse movimento amoroso para mim, reconhecer e falar, amiga, eu sinto muito, aquela hora eu não posso falar. Ou então, com os pais, com a mãe, mãe, eu não posso resolver isso para você, eu tenho que cuidar dos crianças, eu escolho cuidar dos crianças, eu sinto muito. E como que eu saio desse lugar infantil de querer fazer tudo perfeitamente? como que eu saio dessa, como que eu olho com coragem para essa crença de que se eu fizer bem o suficiente, agora sim, eu vou receber o amor que eu não consegui receber. Porque a gente, criança, entende amor em forma de cuidados. A gente não se sentiu amado porque a gente não recebeu, a gente não se sentiu amado plenamente, porque a gente não recebeu aquilo que a gente precisava, a gente não teve as nossas necessidades atendidas. E muitos de nós entendemos que se a gente tivesse sido melhor, perfeitos, aí sim a gente teria recebido amor. Isso não é verdade, isso é uma crença infantil, que a gente precisa olhar com coragem e com a dor que isso causar para poder deixá-la para trás e não repassar isso. Então, essas propostas são as que eu trago para vocês e para a gente começar a fazer esse movimento de autocuidado e reconhecendo que cuidar de uma criança, eu tenho uma, vou falar por mim e aí quem tiver mais pode se estender. Cuidar de uma criança é muito trabalho, é trabalho 24 horas por dia. Cuidar de mais é mais ainda e fora isso, nós temos todo o mundo puxando a gente para estar afastado dos filhos e para estar com mil a fazer, para estar produzindo na máquina, né, como que eu produzo mais? E aí, para dar conta de tudo isso, além de reconhecer que eu não tenho que dar conta de tudo, que algumas coisas podem ficar simplesmente o suficiente, como construir uma rede de apoio para me ajudar? Como que eu faço o movimento? Porque o que a gente entende? Que a rede de apoio é a família, né? Parece que é automático. Quem não tem, acontece de, por acaso, não ter, é um familiar morando perto, é, ah, eu não tenho rede de apoio porque eu não tenho minha mãe morando aqui do lado. De novo, eu convido para observação, será que deixar a criança com a mãe é realmente alguma coisa que me deixa tranquila, que me nutre? Ou cabe a mim olhar isso e ir em busca de construir vínculos, construir relações para poder ajudar apoiar alguém e ter esse apoio em algum momento? Como que começa por mim esse movimento de criar uma vizinhança mais amorosa, um prédio com as pessoas mais unidas, o condomínio? Como que eu faço? Eu conheço meu vizinho? Como que eu posso construir essa rede de apoio? E como eu posso perceber se essa que eu chamo de rede de apoio realmente me apoia, se ela me nutre ou se ela me estuda? Então, hoje aqui, eu, na verdade, tenho mais convite para fazer e o que eu falei o tempo todo é sobre a nossa autobuservação, né? E aqui eu trago alguns questionamentos para vocês terem com vocês que é um convite a se perceber. É assim que eu vou descobrir. o que me nutre, o que me faz bem, o que eu realmente preciso e como eu posso dar aquilo que eu preciso. Como eu me sinto, o que eu preciso para me sentir nutrida, o que será que me sugou, o que aconteceu que eu, qual foi o gatilho que me fez ficar tão nervosa, o que eu preciso para conseguir me dedicar aos meus filhos, sei que que é importante, como que eu posso abrir mão do que que eu posso abrir mão e como eu posso fazer para abrir mão de outras demandas, o que que eu admiro em mim, o que que eu admiro no meu filho, no meu parceiro, no meu filho, do que que eu preciso me afastar aqui trazendo um movimento pessoal, a gente quando começa a estudar sobre parentalidade, pelo menos eu vou falar por mim, acho que a gente pode pensar sobre ela, a gente fica com um desejo enorme de espalhar isso, gritar para os quatro ventos, porque eu quero que o mundo seja um mundo melhor para minha filha, eu quero eu quero fazer um mundo melhor para as crianças, e aí como que isso que é uma coisa que me nutre tanto e que me deixa tão feliz foi transformada de repente num peso quando eu absorvi muito mais demanda do que eu dava falta, então uma coisa que é um autocuidado hoje, amanhã pode não ser mais, porque a gente está em constante transformação, então equilibrar esses quatro pilares do FEM e estar toda hora transformando aquilo que é autocuidado para a gente e que nos nutre, toda hora modificando isso, toda hora se observando para modificar isso, é uma coisa que a gente precisa, é um movimento que a gente precisa internalizar, porque nossos filhos estão aprendendo enquanto eles estão olhando a gente fazer, não vai adiantar falar que ah, não importa o que o seu amigo tem que ser de você, você pode pensar por você, não, você pode falar não para o seu amigo, você não precisa fazer tudo o que ele pede, você, ou então sei lá, um adolescente que vai chegar numa parte que vai ter algum problema com a auto-imagem, por exemplo, não adianta eu falar para ele que ele é lindo sim, é o que ele vale a pena, é o que ele tem valor, se eu não percebo o meu valor, se eu não me acho digna de cuidados, ele não vai aprender isso, a gente precisa começar por nós, então aqui, só para, o que eu queria deixar bem de pontos relevantes, que para a gente começar o movimento de auto-uidado, a gente vai ter muita auto-compaixão pela nossa história, pelo que a gente tem, pela totalidade do que a gente é, a gente vai ter que aprender a dizer não e aceitar que muitas das relações, quando a gente começa a dizer não, a gente vai perceber que muitas das relações que a gente tinha eram baseadas só no que a gente oferecia até contra a vontade e está tudo bem que algumas relações deixarem de existir porque outras tantas a gente vai construir de uma forma mais verdadeira, porque se eu vou além do que eu preciso, além do que eu sou e do que eu posso, essa relação realmente já não era verdadeira e eu queria que vocês saíssem daqui com um entendimento muito, muito, muito profundo da importância do autocuidado não é sobre só ter a gente procura figuras de autocuidado para fazer uma apresentação como essa, por exemplo, a gente acha uma mulher na academia e não é só sobre isso embora isso possa sim ser um pilar e um fator não é só sobre isso não é egoísta não é sobre não ser é sobre a gente se auto-observar se conhecer entender que isso se trata de sistema nervoso porque quando eu tenho uma necessidade que não está atendida o meu sistema nervoso entende que eu estou em perigo porque eu preciso que as necessidades sejam atendidas e aí eu me desregulo então eu preciso entender, perceber construir quais são as ferramentas que para mim hoje me trazem de volta para um estado regulado para um sistema nervoso calmo que me deixa tranquila e relaxada para eu poder fazer para eu ter o meu filho ensiná-lo como se faz para em algum momento a gente poder observar neles o que a gente quer desde o bebê que é que eles se auto-regulem que eles se acalmem sozinhos e isso não vai acontecer isso vai ter que começar por nós e fica aqui então esse é o meu convite eu agradeço de novo toda assim oportunidade para mim é muito importante estar aqui falando com vocês esses são os canais que vocês podem encontrar e é isso obrigada viu